Nos próximos minutos eu vou te apresentar um aplicativo que está pagando até R$ 150,00 via Pix apenas para você assistir vídeos. E ainda nesse vídeo eu vou te dar de bônus um app que está pagando R$ 20,00 na mesma hora, ou seja, sacou, recebeu os R$ 20,00 direto na sua conta, direto no seu Pix. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal eu trago o melhor conteúdo relacionado à renda extra, sites, aplicativos e muito mais. Então se você é novo aqui, gosta desse assunto e quer colocar aquele dinheiro no bolso, faz o seguinte, clica no botão vermelho aqui abaixo, se inscreve no nosso canal, é totalmente de graça e todos os dias a gente está aqui nesse compromisso com vocês. Galera, lembrando que nesse canal aqui também é o único que você consegue ganhar R$ 10,00 via Pix apenas por deixar o seu comentário. Como é que funciona? Todo vídeo eu estou selecionando aqui o melhor comentário, o mais criativo, não precisa você sair comentando um monte de coisa aleatória, o mais criativo leva R$ 10,00 no Pix. E se você não ganhar nesse vídeo, não desanima, continua sempre comentando em todos os novos vídeos, porque sempre eu vou estar contemplando alguém, uma pessoa por vídeo vai estar recebendo R$ 10,00 via Pix, beleza? Então sem mais delongas, eu peço que você deixe o like nesse vídeo, se você também puder compartilhe com algum amigo seu aí para estar colaborando aqui com o nosso trabalho, e assim a gente possa sempre estar trazendo mais aplicativos que estão pagando, trazendo mais prêmios em dinheiro para vocês. Então sem mais delongas, vamos direto para o que interessa, vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu celular. Bom meus amigos, então reparem aqui, vocês já estão vendo aqui do lado a tela do meu celular, com esse aplicativo aqui você consegue estar sacando até R$ 150,00 via Pix. Você pode estar realizando aqui saques no Pix de R$ 50,00, de R$ 100,00 e de R$ 150,00. Estou dizendo que você vai conseguir sacar esse valor aqui na mesma hora, bem rápido ainda hoje, se você baixar o app? Não, porém são possibilidades que você tem. Quando você baixar aqui, você tem essa opção de PagBank, dá para você estar resgatando recompensas de R$ 15,00 e de R$ 20,00. Isso daqui é prêmio para recém-chegado, ou seja, você já baixa o aplicativo e já consegue sacar esse dinheiro aqui se você tiver uma conta na PagBank, beleza? O banco do PagSeguro do UOL. Se você tiver esse banco, você já consegue aqui pelo menos R$ 20,00 no PagBank, mas se você quiser sacar Pix, aí você vai ter que coletar R$ 50,00, R$ 100,00 ou R$ 150,00 nesse app, beleza? Então galera, como é que funciona? Aqui vocês vão reparar que esse aplicativo, ele se chama Moutube. Ele é uma espécie de YouTube, o aplicativo ele meio que reproduz aqui o próprio YouTube, você encontra vídeos dos mais variados aqui. Reparem que você vai ver algumas bolinhas flutuantes aqui, onde você pode estar coletando algumas recompensas. Se você clicar em cada uma dessas bolinhas, vai ter recompensas aqui para vocês. Aí vocês podem assistir anúncios e estar dobrando essas recompensas. Então você clica, recebe a recompensa. Se você quiser aqui, você assiste um anúncio e dobra essa recompensa. E aqui você vai ganhar também assistindo os vídeos, olha só. Você coloca aqui para reproduzir. Reparem que tem uma caixinha de tesouro aqui, um ciclozinho vermelho que ele vai se completando. Cada vez que ele se completar, você vai ganhar aqui um prêmio. Vindo nessa parte aqui, recompensas, reparem. Aqui você vai ter os baúzinhos que você ganhou assistindo os vídeos. Então você pode vir aqui em abrir e aí você vai coletando as recompensas. Olha só, aqui ganhei 200 moedas. Eu estou com saldo aqui total de 20 reais e 97 centavos dentro do aplicativo. E aqui você tem outras opções para você estar faturando também, beleza? Não é somente assistindo vídeos. Você pode aqui, ó, permitir a notificação. Você ganha 200 pontos. Fazer o check-in, ó. Todos os dias você pode vir no aplicativo. Faz seu check-in. Você ganha pontos também, ó. Clica no check-in. 98 moedas aqui para ter clicado no check-in. E aqui todos os dias, reparem que tem prêmios diferentes. Vão aparecer alguns anúncios no aplicativo também. Isso é normal, tá bom, galera? Então aqui, ó, fechei o anúncio. Vamos voltar aqui. Mostrar para vocês as outras opções. Aqui, ó, clicar em anúncios. Aqui, assistir vídeos. Se você assistir cinco vídeos aqui, você pode coletar uma recompensa. Jogar jogos para ganhar dinheiro, ó. Nessa parte aqui você tem alguns jogos que você pode estar jogando também, ó. Roletinha, cassino. Então tem algumas brincadeiras aqui que você pode participar para que você ganhe mais pontos dentro do aplicativo, beleza? Aqui abaixo também tem uma opção muito interessante que se você fizer, você vai ganhar muitos pontos, que é convidar os seus amigos. Lembrando que não é obrigatório, mas se você vir aqui, ó, nessa parte de convidar, você pode estar ganhando até 36 mil pontos para cada amigo que você convidar. Está bem simples. Basta seu amigo vincular aí o seu código, o seu link de convite, ó. Você vem aqui em convidar. Tem aqui o código. Tanto você pode convidar pelo código, quanto pelo link. Você clica aqui em convidar agora. E aí você copia aqui, ó. Pode copiar só o link. Pode copiar também a mensagem pronta. É uma ótima alternativa para você também estar ganhando pontos aqui dentro desse app. Então tem muitas formas de você estar ganhando aqui. Não é somente assistindo vídeo. É um aplicativo bem completinho. Dá para você ganhar uma boa grana utilizando ele, beleza? E galera, como prometido para vocês, aqui um aplicativo que ele está pagando 20 reais no Pix na mesma hora. Eu vou provar aqui para vocês. Esse daqui é o aplicativo do Caching, onde você coleta pontinhos aqui também jogando, fazendo tarefas, assistindo vídeos, convidando amigos. Tem várias alternativas. Nessa parte aqui, sacar, você pode trocar aqui os seus pontos, o cash do aplicativo, por dinheiro via Pix. Você pode estar sacando 5, 10, 15 ou 20 reais via Pix. Eu consigo sacar 20 reais aqui com 30 mil pontos. Eu estou com 37. Eu vou provar para vocês que esse aplicativo funciona. Basta você colocar a chave do seu Pix aqui. E eles já vão mandar o Pix de maneira instantânea para você ir direto na sua conta bancária. Então, olha só. Coloquei aqui a chave do meu Pix. Clico para confirmar. Vão pedir para me confirmar o meu banco. E pronto, olha só. Saque confirmado em até 7 dias úteis. O dinheiro está na conta. Mas isso aqui é balela. O dinheiro já chegou. Olha só a notificação aqui do meu banco. Vou mostrar para vocês aqui. 20 reais aqui via Pix. Apenas com esse aplicativo de maneira instantânea. Muito fácil, muito rápido. Basta você coletar os pontinhos dentro do aplicativo que você já consegue aqui sacar 20 reais e já recebe na mesma hora. Beleza, pessoal? Então, é bem simples, bem fácil. Todo mundo consegue ganhar dinheiro utilizando esse aplicativo. Lembrando que eu vou estar deixando o link dos apps aqui todos na descrição do vídeo para você começar a faturar também, beleza? Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Então, conto com vocês aí, com a participação de vocês. Não esquece de deixar o seu melhor comentário aqui para você estar concorrendo a 10 reais no Pix. E eu sempre quero estar aqui trazendo as melhores oportunidades para que você possa vir a faturar também, beleza? Então, é isso. Um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.